Atrás de mim, o canal de Beagle. E é assim que a gente começa o segundo episódio da nossa série sobre o que fazer em Ushuaia. Ushuaia, a cidade no extremo sul do nosso continente que atrai viajantes de todo o mundo o ano inteiro. E nos atraiu pra cá também. Como parte de uma grande expedição pelo Brasil e América do Sul, viemos para Ushuaia em um mini motorhome viajando desde São Paulo. E ficamos na cidade um mês inteiro durante o inverno de 2022. Aqui fizemos vários e diferentes passeios e atividades. E estamos mostrando tudo em uma série de vídeos aqui em nosso canal. Se chegou agora e ainda não nos conhece, nós somos Rogério, Camila, Ushuaia e viajamos em nosso mini motorhome chamado Brukutu. Então já deixa o seu like no vídeo pra não esquecer. Se inscreve no nosso canal. E no final, já sabe, se gostar do vídeo, compartilha com a família e com os amigos. Fizemos esse e outros passeios com a agência Brasileiros em Ushuaia. Que além de preços competitivos, contam ainda com excelentes profissionais, uma grande oferta de passeios e a facilidade de se comunicar no idioma português. Esse trajeto, esse aqui é amarelinho? É o amarelinho. O custo da navegação do canal de Beagle em junho de 2022 custou 380 reais por pessoa e tem duração aproximada de duas horas. Existe ainda, em outras épocas do ano, algumas variações desse passeio, que estão disponíveis para consulta no próprio site da Brasileiros em Ushuaia. Começamos o nosso passeio pelo Porto Turístico da cidade. Um lugar movimentado especialmente pela concorrida e fotogênica placa do Fim do Mundo. A partir das 2h30, em 15 minutos já podem embarcar. Têm que tirar até o controle de passageiros aqui na esquina. Perfeito. Já estamos com os nossos vouchers em mãos. Agora no inverno, esse horário ainda tem um solzinho. Muito cedo, ainda está um pouco escuro. É possível fazer esse passeio de manhã e à tarde. Abre as duas e meia para embarque, então por isso que a gente já está aqui na fila, para conseguir dar uma olhadinha no barco, escolher um lugar legal e mostrar para vocês. Está começando. Ai, estou animada. E uma dica bem legal, quando vocês estiverem aqui em Ushuaia, acompanhem de perto a previsão do tempo. É claro que é uma previsão e isso aqui em Ushuaia muda bastante, mas a gente tem feito isso e, por exemplo, no passeio de hoje, a gente conseguiu uma brecha de sol. Então, independente se você vem no verão, primavera, outono, inverno, a dica é acompanhem bem a previsão do tempo, quando estiver aqui em Ushuaia, que você consegue programar melhor os passeios. Para fazer museu, por exemplo, pode ser um dia de chuva, um dia mais feio, mas os passeios mais de natureza é sempre melhor fazer com o tempo bom, pelo menos o céu mais aberto. Então, essa dica é preciosa. Olá, boa tarde. Obrigado. Obrigado. O canal de Beagle, que divide a Argentina e o Chile através de uma linha imaginária, tem esse nome em homenagem ao navio britânico HMS Beagle, que no século XIX, comandado por Robert Fitzroy e com ninguém menos que Charles Darwin a bordo, fez algumas expedições à região. Iniciamos o nosso passeio pela Baía de Ushuaia, que aquece até os corações mais gelados com a belíssima composição de sua paisagem. Nossa primeira parada foi na Ilha dos Pássaros, onde admiramos, ainda da embarcação, diversas aves marinhas fueguinas e alguns cormorones, que devido a sua pelagem branca e preta, são facilmente confundidos com pinguins. Inclusive, vale lembrar que a época de avistamento de pinguins em Ushuaia vai de meados de outubro até meados de abril. Aves e lobos marinhos são possíveis avistar o ano todo. Aves e lobos marinhos são possíveis avistar o ano todo. Ai, que lindo! Olha ali, subindo, escalando? Aves e lobos marinhos são possíveis avistar o ano todo. Além de banheiros, a embarcação dispõe ainda de uma cafeteria, onde, claro, nós aproveitamos para tomar uma deliciosa cerveja fueguina chamada Cape Horn, uma cerveja de alta qualidade produzida com lúpulos patagônicos. imperdível para os amantes de cerveja artesanal. Nesse passeio, tivemos a agradável companhia dos nossos queridos amigos, também viajantes, Anny Rafa, que tem um canal cheio de aventuras a bordo da Combichileira. Seguindo a nossa navegação pelo canal de Beagle, chegamos a um emblemático cartão postal de Ushuaia, o farol Les Eclairs, que é um farol controlado à distância e mede de 11 metros de altura. Existe ainda, localizado no extremo da Ilha dos Estados, o farol de San Juan de Salvamento, que inspirou o escritor francês Júlio Verne em seu romance O Farol do Fim do Mundo. A última parada da nossa navegação foi em uma pequena ilha do canal. Por ali, fizemos uma curta caminhada até um ponto panorâmico informativo, que destaca a singular orientação leste-oeste da Cordilheira dos Andes, na província da Terra do Fogo. Lembrando que quem manda em Ushuaia é a natureza, por isso nem sempre é possível atracar a embarcação por aqui. Sempre se informe com os operadores de turismo sobre as condições climáticas antes de qualquer passeio em Ushuaia. Durante todo o passeio, contamos com uma equipe de guias que nos proporcionaram informações detalhadas sobre diversos elementos da paisagem. Caso tenha interesse, é possível contratar ainda um serviço de fotografia a bordo, com um custo adicional. Gente, que passeio gostoso! A gente comentou aí, se atentem à previsão do tempo para fazer um passeio bem legal. Venham agasalhados, porque mesmo se for calor, verão, venta bastante, então trazer aí uma blusa corta-vento, óculos de sol, tudo isso para melhorar a experiência também durante o passeio. Você gostou? Eu adorei! Muito bom! E se você gostou também, deixe aquela curtida, isso nos ajuda muito. considera se inscrever em nosso canal, se ainda não é inscrito, e compartilhe esse vídeo com quem você sabe também que gosta de conhecer novos destinos, passeios, aventuras, que isso apoia bastante o nosso trabalho. Aproveite também para acompanhar o nosso vídeo sobre onde comer e beber aqui na cidade de Ushuaia. Nós vamos agora, naquele restaurante que está atrás da gente, que se chama Casimiro Biguá, para comer um dos pratos típicos da região. Isso e muito mais a gente vai mostrar no vídeo sobre os lugares que a gente está frequentando aqui no Ushuaia para comer e beber. Então acompanhe também! Tchau! A propósito, o nome Ushuaia provém de idioma indígena e significa Bahia Profunda. E aí